Olá, amigos do YouTube! Aqui quem está falando é o Paulino Fossa e hoje eu trago mais um vídeo manutenção em guarda-roupa, em porta de correr, exatamente. Então, bora para o vídeo! Hoje eu vou mostrar para vocês manutenção em guarda-roupa, porta de correr, garrando, o que está acontecendo? Temos diversos pontos a ser observado quando estamos falando de portas que tem trilho, exatamente. Trilho, aqui está fazendo faxina, está fazendo algumas reformas, etc. Então, me chamaram para fazer a manutenção. Primeiro, tem que manter sempre limpo. Segundo, o que devemos observar para parar de agarrar? Vamos ver aqui, é o alinhamento das portas. Então, vejamos que aqui a porta já está em suspenso. Existem dois tipos de trilho, tem até três, tem diversos. Um que as rodinhas ficam na parte superior, aí a porta fica tipo de pendurada, que é grandão, aí a porta fica basicamente de pendurada e lá embaixo que vai ter o trilho guia, da onde que só não vai deixar a porta sair para fora. Temos outro exemplo também, que é ao contrário. As rodanas, as rodinhas vão ficar embaixo e lá em cima que vai ficar o trilho guia, que é só uma pontinha para não deixar que saia. É muito similar com portões de ferro de garagem também, né? É muito similar com porta de correr convencionalmente, de quarto e por aí vai. Inclusive de vidro, vou fazer, já tem até no canal fazendo manutenção em porta de vidro, que é bastante tranquilo, só que temos que ter cautela com as quininhas, porque se você quebrar a pontinha de uma porta de vidro, pode trincar e você vai ter que comprar de novo a sua porta de vidro temperado que seja. Bom, temos alguns pontos a ser observado, né? No caso aqui, eu vejo um desenalinhamento aqui, agarra, ó, ó o barulho, ó. Agarra bastante. Aqui embaixo também, eu sinto que há uma, aqui está quase encostando e aqui não, vocês estão enxergando aí, não sei se vocês estão vendo. Então aqui temos pontos a ser observados, né? Aqui um parafuso colocaram, beleza, tranquilo, sujinho porque é assim mesmo, está fazendo a limpeza. Aqui também eu vejo um desalinhamento lá pra cá e eu já fiz uma... Ali, gente, ali estava esbeiçado pra fora um tanto assim, mais ou menos de um dedo, vocês acreditam? Um dedo, um dedo meio, essa parte aqui. Então deve ter agarrado, a pessoa queria abrir, abriu com força e deu um tapa na lateral do guarda-roupa, tá? Vamos ver aqui. Então, olha só, nesse caso eu aconselho que vocês troquem os parafusos superior, né? E coloque parafusos maiores, parafusos para madeira com rosca, tá bom? Vocês tirem o antigo quando desbeçar e colocam só aqui um pouquinho maior. Assim vocês vão ter mais uma área maior pra vocês colocar o espiral do parafuso. Então se a porta abriu a lateral, aqui estão fazendo manutenção aqui perto, Então se a lateral do guarda-roupa abriu assim e vocês conseguem enxergar o parafuso, vocês vão retirar esse parafuso, colocar um parafuso maior e com cola e vai parafusar, pra que ele fique bem preso ali, do jeito que eu fiz ali em cima. Existe uns acabamentos, deixa eu ver se aqui tem. Aqui tem, olha, que é esse aqui. Isso aqui, esse acabamentinho que eu vou mostrar a vocês, Não sei se vocês estão enxergando. Esse acabamento aí, esse aí é pra esconder os parafusos. Aconselho que vocês comprem, é muito baratinho. Vá numa loja, compre esses acabamentos pra vocês repor depois. Então lá em cima temos que repor porque eu fiz a manutenção. Já grudei novamente, coloquei parafusos maiores com cola pra não sair, tá? Bom, geralmente esses móveis eles não são, você pode colocar sem cola também. O importante é colocar maior, mas com cola é pra ficar mais robusto, mais difícil que desmonte. Mas geralmente esses cadarrubos aqui, esses planejados, etc, eles são sem cola mesmo, só algumas partes bem estratégicas, tá? Bom, vamos ver mais alguns pontos aqui. Temos que regular a porta, né? Vamos supor que essa porta aqui está desalinhada. Olha só, é interessante. Vou mostrar pra vocês um trem aqui. Estou mexendo com gesso e diversos tipos de manutenção com esta parafusadeira e fradeira com o impacto da Enriu. Vocês acreditam nisso? Estou achando ela sensacional. Tô gostando até por enquanto. Essa aqui é a Enriu TECD1848Li. Show de bota em diversas regalias. Mas não é pra isso que eu estou aqui falando. Até estou mexendo em guarda-roupa, em construção civil, em seta e reforma. Aqui a gente apronta de tudo um pouco, tá? Tem tanto, olha. Até mostrei um serra-copo aqui que eu já estou fazendo diversos tipos de manutenção. Vai tudo pro canal aí, gente. Serra-copo diamantado. Mas vamos ir para o guarda-roupa, exatamente. Então aqui, internamente... Deixa eu ver se eu consigo ligar uma luzinha. Ah, legal. Internamente, eu não sei se você está vendo, ali é o sistema dele. E logo na parte superior... Quando começar a agarrar os seus guarda-roupa, não criamos pânico. Vocês não precisam de tirar a porta para fazer a manutenção, não. Depende. Muitas vezes, não. Aqui, o pessoal arrancou a porta porque estava agarrando. Precisava de agilidade. Não precisa de fazer isso. Dependendo. Então aqui em cima... Olha, vamos ver se vocês estão enxergando. Deixa eu ver se eu consigo melhorar a imagem aqui. Está vendo? Essa rodinha embaixo tem um sistema de mola. Aqui embaixo, uma rodinha aqui com sistema de mola. Aqui em cima tem um parafuso para cima. Para que ele serve, Paulino? Para regular a altura das rodinhas. Então aqui você regula a altura que vai ficar a porta. Então se está desnivelado, se está caído para cá, você roda aquele parafuso. Aconselho que você... Para você saber qual o lado do certo, como é que eu faço? Eu ponho o dedo aqui embaixo. Com outra mão eu desatarracho ou atarracho ali. E aí eu vou saber. Se meu dedo está sendo pressionado, então quer dizer que aqui eu estou abaixando. Eu faço o mesmo esquema do outro lado. Aí vamos supor que... Nessa porta... Vamos supor, essa porta aqui. Também temos esse esquema aqui. Vejamos que aqui está fora, né? Aqui embaixo... Aqui embaixo pega e lá em cima... Lá em cima não. O que tem que fazer? Então, aqui eu tenho que abaixar, né? Pegar o parafuso, abaixar o lado dessa porta e aumentar aqui. Porque temos uma rodinha aqui. Desculpa, gente. A qualidade. Temos uma rodinha aqui e uma aqui. Então, aqui eu vou abaixar e lá eu vou aumentar. Só girando com chave Philips convencional para esse caso. Nem sei onde foi parar a minha chave Philips. Nesse caso, são chaves manuais, né? Então, aqui... Vou pegar exemplo... Eu não sei se eu for parar a minha chave Philips. Porque está arrumando aqui... Mas aqui, aqui eu estou com essa chave de fenda. Só para dar um exemplo para vocês. Olha. Por dentro mesmo. Aqui. Não sei se vocês estão enxergando. Enfia a mão por de trás aqui. Deixa eu... Vou aqui. Coloca a chavinha ali no parafuso e vai rodando. Aí vocês vão... Se aqui está mais baixo, vocês levantam. Põem aqui mais altinho e vice-versa. Aí depois... Olha só. Com duas mãos aqui... Com uma mão só, quer dizer, é bem difícil. Fora que eu tenho que achar a minha chave Philips EDA P2, que está por aqui. Já que a pessoa aqui do lado da casa começou a limpar com eu aqui, fazendo as manutenção. Então, é isso aí. Bom. Aí eu vou... Daqui a pouco eu volto mostrando a diferença, né? Olha a regulagem como é que está aqui. Estreito, né? E lá, largo. Vamos ver se eu consigo fazer. A verdade de cá está agarrando. Ó. Nem vai, ó. Por quê? Porque as rodinhas lá estão as duas. Estão reguladas baixo. Então, daqui a pouco eu volto. Lá eu já falei... Já nivelei, né? Mais um pouco. Bom, problema parcialmente resolvido. Olha o nível que estamos aqui. Que beleza. Mas, é... Temos pontos a ser observado aqui nessa manutenção. Aqui esse guarda-roupa já teve um certo tipo de manutenção. E olha aqui. Vamos abrir aqui para ver. Abrindo o guarda-roupita. Está vendo essa profundidade aqui? Significa que as roldanas deviam ficar bem aqui, né? Logo em cima do trilho, mas... Nessa profundidade aqui, ó. Isso, o que acontece, Paulino? Isso é um dos motivos que faz com que a porta agarre. Bom, olha só. Ela está fechando. Porém, ela está com aquele efeito... Barca. Sabe? Vai para cá e vai para lá. Que é isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, ó. Aqui ficou bem alinhado, mas... Ela faz. Ó. Agora eu consegui. Ó. Ou seja, as duas rodinhas, já que teve um certo tipo de manutenção aqui... Então, ela ficava no canto originalmente. Naquela profundidade que eu mostrei a vocês. Aí, a pessoa fez manutenção e colocou mais para dentro. Isso faz com que fique muito próximo, dando o efeito barca. Então, isso não pode acontecer. Para fazer esse tipo de manutenção, resolver o problema interiço. Até, entanto, que aqui salta um pouco para fora. Entendeu? Quer ver, ó. Olha internamente, gente. Não sei se vocês estão enxergando aí. Então, se aquela peça, né? Essa peça ali. Ela ficasse aonde que era para ficar? Que é dentro. Ia fazer com que a porta entrasse mais para dentro também. Porque ia ficar mais rente, né? Então, aqui ela ressalta um pouco para fora aqui, ó. Mas, dá para usar. Dá para usar. Deu para fazer a manutenção. Só que, volta e meia, ela vai dar uma agarradinha. Mas, aqui com a regulagem, ameniza essa situação, tá? Outro ponto também que temos. Aqui também. Dá para utilizar de boa. Mas, outro ponto que temos aqui, é que, olha. As rodaninhas, se vocês olharem aqui no horizontal, a gente percebe que elas estão desalinhadas. Ou seja, elas dão empenada. Isso acontece por quê, Paulino? Provavelmente, deve ter colocado uma mala mais pesada aqui, dentro do guarda-roupa. Em vez dela cair para cá, ela deve ter caído contra as portas. E isso forçando o alinhamento das rodas, das roldaninhas, beleza? Mas, isso pode ser amenizado. Se você fazer um certo tipo de lubrificação lá em cima, já ajuda um pouco. Mas, acaba empenando mesmo. Então, se empena lá embaixo, a porta vai sair um pouco para fora. Automaticamente, pega no trilho lá em cima, tá? Aí, acaba arrastando, né? Bom, então, aqui, parcialmente, ficou legal, né? Ficou bom. Dá para utilizar o guarda-roupa tudo como deve ser. E aqui, também. Porém, temos aquele ponto. Eu fiz a regulagem, tranquilo. Vai durar mais um tempo. Mas, se o dono quiser, o correto mesmo é retirar as portas e mexer e trocar as roldanas embaixo. E colocar aonde que deve ser, né? Fazer uma nova montagem nos encaixes precisos de onde quer. Quando eu faço um móvel, geralmente, geralmente, eu deixo aqui, ó. Um espaçamento de dois a três dedos. Aqui, temos um espaçamento de um dedo, para depois colocar as roldanas, as rodinhas, né? Isso faz com que não dê o efeito ampeão, o efeito barca, né? Vai ficar bem aqui, bem fixo e preso aqui, e bem fixo e preso aqui. Isso faz com que ela não dê esse efeito e não agarre. Agarre com... Olha, ficou ótimo. Até por enquanto, está servindo bem as portas, está tranquilo. Dá para utilizar de boa, mas ia ficar muito melhor se fizesse. Aqui é uma manutenção rápida, só na regulagem lá embaixo. Mas, se fizesse isso que eu estou falando, trocando lá, colocando peças novas, ou até mesmo encaixando aonde que deve ser o encaixe, ia ficar mais top ainda. Bom, se vocês gostaram desse vídeo, quer mais vídeos como esse, largue o joinha, se inscreva, compartilhe, deixe o sininho ligado, que vai fazer toda a diferença. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Ah, ficou legal, hein? Agora sim, hein? É isso aí. Fui!